O de preto, bonito? Sim Se ele viesse dando uma cantada De boa? Muitos que estão sempre no entretenimento Pra nós, irmão Vai arrumar um casal ali e porra no meio da festa Meu irmão Chega aí, branquinho Você me lembra um passarinho Você me lembra um passarinho Por quê? Aí pra você falar qual Fala qual Pô, mas você tá mentirando, tá ligado? Você tá ligado que eu só caço a chuteira pra jogar uma Premier League Ou a Champions League Aí você me bota pra jogar o Brasileiro na Série B, velho Ah não, mano Ah não O maluco é o mocinho, olha Caralho, desfeio da mina na frente Quer dizer que ele causa a chuteira só pra jogar Premier League? Pô, vai tomar no cu, meu irmão Que isso, cara O que é que tá acontecendo com esse mundo, meu irmão? Fete tá rolando, geral doidão Porra, o amigo ali intermediou o bagulho Já caiu no colo dele e ele me veio com uma dessa? Ah, meu irmão Ah, vai tomar no cu, cara Pô, tá tirando, cuzão Eu sou foda, cara Ele só pega o mina foda Ah, vai tomar no cu, meu irmão Vai se foder, meu irmão Ah, vai tomar porra, meu irmão, cara O que é que tá acontecendo, cara? Porra, por que, cara? Por que é que a porra da carne só cai no prato desses veganos de merda, meu irmão? Aí, olha a lataria do vagabundo aí, mané Isso é um macio Porra, ele esculachou a mina, mané Porra, é uma vacilação do caralho, meu irmão Porra, aí, caralho O vagabundo tá cagando pra saúde mental da gente, cara Eles querem que a gente fique puto mesmo e faça merda, meu irmão Ah, que isso, cara Isso é uma vacilação do caralho, meu irmão E aí